A Boa Caminhada, Portal Gotas de Paz Somos caminhantes da vida tentando vencer as barreiras do tempo, mas para sermos vencedores precisamos estar conscientes de que somente o bem pode nos ajudar a avançar, somente o bem pode marcar nossa caminhada pela vida, deixando como herança de nossa passagem tudo de bom que fizermos. É nessa caminhada a grande chance dada por Deus a todos para se redimir dos enganos e das ilusões, a fim de fazermos as boas escolhas que Ele espera que façamos. Faça da vida uma caminhada livre de tormentas, modificando-se e aprimorando as virtudes e principalmente corrigindo os defeitos. Boa vida, boa caminhada. Ao final nos encontraremos todos para celebrarmos a vitória. Que seu dia seja lindo e abençoado. Bom dia. Boa vida, boa caminhada.